Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline e hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que entraram na minha estante no mês de novembro. Então eu tenho livros que eu adquiri ao longo do mês, porque novembro foi um mês de promoções, mas também tenho livros que eu adquiri na Black Friday em si e eu vou abrir eles hoje com vocês. Então eu vou começar com os livros que eu já abri e que eu adquiri antes da Black Friday, e o primeiro deles é Anjos e Demônios, do Dan Brown. Esse aqui é o primeiro livro da série dos livros do personagem Robert Langdon e só faltava esse pra minha coleção e logo no comecinho de novembro surgiu uma promoção muito boa na Amazon e eu adquiri esse livro aqui e finalmente completei a minha coleção. Outro livro que surgiu ao longo do mês foi O Poder do Subconsciente. Esse livro aqui é um livro de desenvolvimento pessoal e já faz algum tempo que ele tá na minha lista de desejados. Eu vi ele uma vez na livraria, gostei da capa, gostei aqui do textinho aqui atrás, me chamou a atenção e desde então eu tô desejando ele. Agora eu vou passar pras compras que foram feitas na Black Friday e eu vou começar mostrando pra vocês um e-book que eu comprei que foi Herdeiras do Mar. Eu tava louca pra ler esse livro, mas ele nunca entrava em promoção na Amazon e também nunca tava no Prime. Aí surgiu essa promoção aqui do e-book e eu pensei, bom, vou comprar o e-book, tá valendo mais a pena, então agora finalmente posso ler esse livro. Eu vi muita gente falando super bem dele, mas também dizendo que é um livro assim de chorar, então eu tô bem curiosa. Agora então eu vou passar pra parte que importa, que eu sei que é a parte que vocês estão querendo ver, que é o unboxing aqui dos livros físicos que eu comprei na Amazon. Gente, essa é a segunda vez que eu recebo os livros da Amazon nesse envelope aqui deles. Eu vou dizer pra vocês que eu não gostei, eu prefiro muito mais as caixinhas. Vocês estão recebendo envelope também ou estão recebendo caixinha? Comenta aqui pra mim. Gente, vem com papel plástico bolha colado no envelope, tem que sair rasgando tudo. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é Os Sete Embaridos de Evelyn Hugo. Vou tirar do plástico, senão fica dando reflexo da câmera. Gente, já vou começar dizendo que eu adorei a cor dessa capa. Tem um verde muito bonito, muito diferente. Esse rosa também gostei muito. Não parecia que era desse tom, assim, pela imagem que tava ali no site. E, gente, esse livro aqui é muito falado. Todo mundo diz que ele é maravilhoso, espetacular. E as minhas expectativas só aumentam. Eu espero amar esse livro também. Tô muito curiosa pra ler. Eu sei, assim, muito por cima sobre do que se trata, né? Não quis ler muita coisa. Justamente pra não pegar spoiler, né? Ó, as folhas são amareladinhas. Amei o tamanho da letra. Acho que esse tamanho aqui é perfeito. Não sei nem quantas páginas tem esse livro. 354, gente. Olha, cheiro de livro novo. É muito bom. Eu gostei que ele é bem maleável, assim. Gostei muito das folhas. Ah, enfim. Vamos pro próximo livro. O próximo livro, gente, é de um autor que eu estava lendo até ontem à noite. Ontem eu finalmente terminei e tinha coisa. E agora eu adquiri mais um livro do Stephen King. Vou tirar do plástico também pra não ficar dando reflexo. Fiquei medo de estragar esse livro tirando esses plásticos. Nossa, gente, tem uma tremenda diferença, né? Eu estava lendo um livro do Stephen King que era enorme e agora esse livro aqui parece piada, né? De tão fininho que é. Eu também sei meio por cima, assim, do que se trata a história. Tem uma coisa a ver com um parque, um fantasma, um espírito, uma coisa assim de uma menina. E um menino aí que teve uma namorada, uma coisa meio assim. Estou bem curiosa pra ler mais um livro do Stephen King, né? Quero ver como é que é uma história dele dessa vez bem mais curtinha. Quero ver como é que se desenrola. Esse livro aqui tem 238 páginas. Então, né, gente, o livro que eu estava lendo dele tinha 1.102 páginas. Então tem uma grande diferença aí. Eu achei a capa desse livro muito bonita. Ela me chamou atenção logo de cara quando eu vi pela primeira vez, assim, esse livro. E essas foram, então, as minhas compras de Black Friday. Foram esses dois livros aqui. Mais o e-book que eu mostrei pra vocês, Herdeiras do Mar. E aí também tem os livros que eu comprei no mês, mas não necessariamente foram na Black Friday. Que foram esses dois aqui. Eu tô super feliz com essas novas aquisições. Muito ansiosa pra ler todos esses livros. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de assistir esse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. E de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, hein? Um beijo e até o próximo.